E aí, tudo certo? Então, meu amigo, já vou te adiantando logo que hoje tem conteúdo novo no canal. O que eu vou fazer hoje? Eu vou gravar as minhas reações aos melhores dribles do Ronaldinho, o compilado que eu montei, na minha opinião, do sétimo drible até o primeiro mais bonito da carreira dele. O Ronaldinho, que pra mim foi um cara sensacional, sem sombra de dúvidas, tá no top 3 de melhores brasileiros a jogarem nos gramados europeus e nos gramados nacionais. Então, sem mais delongas, vamos chamar. Chama, chama, chama a vinheta. Olá, eu sou o Enzo e você está no mais um vídeo no canal Matando no Peito. Já dei aquela adiantada breve pra vocês do que farei hoje, mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal, é totalmente de graça, confirmo que não irá se arrepender. E bom, eu acho que a gente já pode ir começando com os reacts aqui do Ronaldinho, o primeiro lance que eu separei é a sétima posição, vamos ver aqui. Olha lá, já começa assim, peraí, meu amigo. O Ronaldinho é outro nível, até pausei o vídeo aqui pra falar com vocês. Vamos ver juntos. Ele recebe a bola e de primeira dá um totozinho com a parte de fora do pé e ela vai muito certinho por cima do pílulo. Ou seja, é um gênio do futebol driblando outro gênio do futebol. Chegamos aqui agora na sexta posição, vamos ver o que eu separei na sexta posição. Olha só, Ronaldinho no Milan, foi craque lá também, deu a lambreta, olha, vamos voltar aqui, Ronaldinho deu a lambreta, deu a lambreta, deu a lambreta, desconcertou o adversário e cruzou de letra. Parece que ele jogou essa bola com a mão. O Ronaldinho é craque demais, galera. Foi perfeito essa bola. Ronaldinho é algo sobrenatural. Quinta posição aqui, ó, Ronaldinho contra o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Aquele jogo que ele foi aplaudido pela torcida merengue. Olha só, vamos ver. Ele passou pelo Sérgio Ramos, deixou o outro zagueiro tortinho e bateu ali no contrapé do Cacilhas. Um golaço do bruxo. Ele não sentia jogo grande. Aliás, o Ronaldinho, ele gostava mais de aparecer em jogo grande pra mostrar realmente quem ele era. Então, agora chegamos na quarta posição, acompanhe comigo. Ronaldinho recebeu a bola de primeira, um totózinho. Deu um chapéu de costas no zagueiro. Ele sem espaço, sem limite de trabalho, um espaço curto, zona apertada do campo. Ele consegue fazer esse giro bonito e deixar o zagueiro com cara de pastel, cara. Cara, o Ronaldinho assim, que drible, que drible. Gente, assim, já vou adiantando logo que o pódio agora é tirem as crianças da sala. O pódio agora é algo sobrenatural. Coisas que só o Ronaldinho consegue fazer. Esse aí, pra mim, esse que tá em terceiro, poderia ser primeiro fácil. Mas, como o bruxo tem muito lance, foi difícil escolher esse compilado. Mas vamos lá, ó. Ronaldinho pegou a bola ali na ponta. Nossa, deu um chapéu, deixou o lateral no chão. Entortou um. Vem o segundo, o terceiro, o quarto, o goleiro. Meu Deus! Deus! Um pecado essa bola não ter entrado. Esse gol o bruxo merecia fazer. Que pecado essa bola não ter entrado. Caraca, foi muito quase que essa bola entrou. Ia ser um gol, assim, eu acho que o mais bonito da carreira do Ronaldinho. Cara, incrível. Ele tirou quatro da jogada contando com o goleiro. E mais aí, foi um pecado que os deuses do futebol não queriam que essa bola entrasse. Ronaldinho, um menino novo, surgindo nas categorias de base do Grêmio. E qual é o jogo que ele tem pela frente? Um Grenal, contra o time do Dunga, que era o capitão do Inter naquela época. Capitão do Inter, capitão da seleção brasileira. O Dunga tinha bagagem, tinha respeito. Mas, pelo que parece, o Ronaldinho não tomou conhecimento do capitão Dunga. Olha só. Não, peraí. Você viu que eu fiquei sem palavras aqui. Eu fiquei sem reação. Meu amigo, vamos voltar aqui pra assistir. Assista junto comigo, confira no replay. Ronaldinho, na frente do Dunga, ele dá um elástico, combinado com uma letra. Deixando o Dunga, assim, perdido na jogada. E aí, depois, faz uma bela jogada, levando a torcida do Grêmio à loucura. Quem sabe aí esse menino tinha futuro, hein? Primeira posição, meu amigo. Levante-se da cadeira pra acompanhar junto comigo. Que agora o negócio é sério. Vamos ver o lance número 1, que eu separei do Ronaldinho. Pra mim, é o drible mais bonito da carreira dele. Acompanhe comigo. Vamos ver. Ronaldinho, chapelou 1, chapelou 2 e o terceiro. Ele consegue aplicar 3 chapéus no mesmo lance, em cima do mesmo marcador. Esse jogo me parece contra o Atlético de Bilbao. E o Ronaldinho simplesmente fez isso aí. Levando a torcida do Barcelona abaixo. O estádio tremeu nesse momento. O Ronaldinho era diferenciado. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like. Se inscreva no canal. É totalmente de graça. Confirmo que você não vai se arrepender. Já sabe, né? Eu me cuido daqui. Você se cuido aí. Um abraço. Valeu. E fui! E aí E aí E aí Obrigado.